É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Nos completaremos Em tudo aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo, mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoa Valeu acreditar Que Deus o abençoa Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a Deus Que Deus o abençoa Nos completaremos Nos completaremos E tudo aprenderemos E tudo aprenderemos Aprenderemos Que Deus o dia do nosso casamento Que Deus o abençoa Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoa Que Deus o abençoa Hoje é o dia do nosso casamento Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoa Que Deus o abençoa Que Deus o abençoa Por muito tempo eu calei Meu coração quis sufocar Esse sentimento que floresceu Como eu te explicar Você sempre me viu como amigo e um irmão Por isso eu tive medo de arriscar errado E perder de vez o teu coração Por muito tempo evitei Te olhar nos olhos Me escondi Eu sempre me contentei Um beijinho, um abraço Isso já me servia Quantas coisas já perdi Com medo de perder